Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui meu irmão, trazendo mais um vídeo Envolve GTA 5 Online também Trazendo aí pessoal A forma, o tutorial completo De você estar usando O programa Save Wizard Rapaziada, exatamente isso A galera estava me pedindo bastante, eu estava trazendo Alguns vídeos que usavam O Save Wizard, a galera não entendia muito Tá bom, sei que muitos de vocês Já sabem, então já deixa o like, você que já sabe Você que não tem O Save Wizard e curte Deixa o like aí galera do Xbox Dá aquela fortalecida também, tá bom Então família, a parada é a seguinte, o programa Save Wizard É usado somente No Playstation 4 Tá bom, não tem como usar ele No Xbox, porque o armazenamento Do Xbox é feito na nuvem E do Playstation 4 não É diretamente no console, tá bom Então a gente consegue usar o programa Save Wizard devido a isso Família, a parada é o seguinte Para a gente poder usar o programa Primeiramente a gente vai precisar de um pendrive Tá bom, estou com um pendrive aqui Vocês conseguem ver aí Pendrive, tá bom Pendrive, ok Vamos precisar de um pendrive Tá certo E assim galera Vamos lá O tutorial do início Vamos iniciar com a conta que a gente quer colocar O Save Wizard No Playstation Eu já entrei com essa conta aqui Tá bom É a conta aqui Do nosso Janique Soizalo É um membro do canal aí Que eu estou fazendo um trabalho na conta dele E já vou usar a conta dele Para poder descer uns trajes Que ele me encomendou Então eu vou ensinar para vocês aqui As paradas, tá Então Modo história Veio para o modo história com a conta Vem e salva aqui Vem e faz um save Vamos salvar o jogo Tá bom No Aqui no console Tá Então vamos ver aqui O horário Que a gente salvou 11h22 Tá bom Deixa eu olhar no computador Exatamente 11h22 Então Beleza A gente salva E a gente agora Fecha o aplicativo Tá bom Galera O nosso pendrive Não pode ter nenhuma pasta Do PS4 Salva Sempre a gente tem que apagar Fez algum trabalho com o Save Wizard Vai lá Põe o pendrive no computador A gente precisa de um computador Ou de um notebook Ok E a gente apaga Eu já apaguei Não tem nada de PS4 aqui dentro Tá bom Então o que eu vou fazer Eu vou colocar aqui no meu Playstation 4 Tá bom E agora a gente vai vir aqui Em configuração Vai vir em Gerenciamento de dados salvos Tá bom Vai vir aqui em dados salvos Do armazenamento Do sistema Tá bom E copiar Para o armazenamento USB Então a gente vai copiar Aquele save do modo história No pendrive Que é USB Ok Copia Clica na capinha E veja aqui Tá vendo Aqui o horário 11h22 Nesse aqui Tá na minha cabeça Aqui galera Tá bom Esse aqui Ele é o que a gente Precisa usar Mas só que o de cima Tá vendo Tá escrito backup Lá em cima De Grand Theft Out Não Não pode ser esse Tem que ser esse aqui Que não tá escrito backup Então seleciona Selecionei E veja que ficou marcadinho Aqui ó Em cima Tá vendo Tá bom E aí a gente Vem aqui em copiar Copiou Clica aqui Nessa opção Aqui ó Do lado Aqui ó É De Aplicar a todos Tá bom Sim Aí ele vai copiar Copiou Ótimo Tá bom Agora a gente vai tirar Vou tirar aqui ó Tá de volta Beleza E vão pra imagem Do meu PC Tá bom Então galera A parada é o seguinte É A gente precisa Entrar no site Tá bom Do Do Save Wizard Pra baixar o programa Ok Vamos lá É Vamos começar do começo Aqui né Vamos vir aqui ó Google Vamos vir aqui ó Google Save Wizard Olha ó Save Wizard For PS4 Max Cliquei Vai vir esse primeiro link Aqui Eu seleciono E Vou ser redirecionado Para a pasta Para a pasta Não Para o site Do Do Save Wizard Vai vir aqui em download Clicou em download Tá bom E vai vir aqui galera Ó Tá É Opa Aqui ó Tá vendo aqui ó Download do Save Wizard For PS4 Max Tá vendo Ele fala aqui A versão A data O tamanho Tudo certinho Tá bom E aqui ó O download Tá bom Feito o download Beleza Então você já Está com o O programa instalado No meu caso Tá aqui ó Tá bom Save Wizard Tá aqui Beleza Vou deixar ele aqui Galera A parada é o seguinte Agora Entra o que Aqui ó A gente abaixou o programa Só que o programa é pago Tá bom O programa é pago Ou seja Você precisa Comprar uma chave De acesso ao programa Tem como craquear Galera Eu não sei Tá bom E eu até não aconselho vocês A craquear Porque é uma coisa insegura Então pra vocês Comprar o programa A chave do programa Eu indico sempre Uma parceria que eu tenho Aqui no canal Que é o seu Luiz Tá bom Tá E ele E a gente já fez Aqui já estamos com a parceria Um tempo Já estamos pra finalizar Uma chave Ele vai doar uma chave Pra gente Eu vou fazer um sorteio Aqui no canal Pra todos vocês Aí Tá bom Então galera A parada é o seguinte O que que aconteceu aqui O seu Luiz me mandou Uma conversa É Um conversa não Ele me mandou umas paradas No meu whatsapp Eu vou mostrar aqui pra vocês É uma conversa minha com ele Tá bom E aqui Família A parada é o seguinte Ele me falou Que tem um cara Tá bom Do Rio de Janeiro Se passando por ele Tá bom E tem gente comprando Com esse cara Olha só Ele mandou Ele viu lá a conversa Tá bom Olha lá O cara falando Eu vim pela indicação do Hermanos Esse é o preço mais em conta E tal Ele passou o preço Aí Né Ele tava perguntando Se é o seu Luiz mesmo E o cara falou Não sou o seu Luiz Só que o seu Luiz Não é do Rio de Janeiro O seu Luiz É do Rio Grande do Sul Tá bom galera E olha só É É O atendimento dele Ó Tá vendo ali ó É amarelo Tá Não tem um bom atendimento O seu Luiz já trabalha Há muitos anos No Mercado Livre Se eu não me engano Há mais de 10 anos Ele trabalha no Mercado Livre E a credencial dele lá Já é alta Ele já tem Um bom atendimento Então Tomem cuidado Ele me mandou o áudio Eu vou pedir pra você escutar Só um trechinho do áudio Que ele me mandou galera Daí irmão Beleza Viu Se liga que tem Um vendedor lá Querendo se passar por mim Lá no Mercado Livre Pode ver aí As perguntas Daí os caras Dizem que vieram de ti E ele não Se faz salame Sabe Como se fosse eu Só que daí é o seguinte A qualificação dele ali Tá no amarelo É sinal de que Não oferece um bom atendimento Digamos né Ele é o do Paraguai Dali a pouco Ele caloteia um Um cara que veio de ti lá E o cara vai Pra cima de ti lá Então dá uma orientada Que esse cara aí é do Rio de Janeiro Eu sou do Rio Grande do Sul Pode dizer Que é o Luiz Vendedor do Rio Grande do Sul Entendeu galera Então é o seu Luiz Vendedor do Rio Grande do Sul É o original Tá bom Então tome cuidado Eu vou deixar os links Do seu Luiz Exatamente aí No comentário fixado Que vai direcionar Ao Lá o ponto Que ele vende Lá no Mercado Livre Ok Então galera Após vocês compram a chave Tá bom Tá então tome cuidado Tá Cuidado aí Beleza Comprou a chave Com o seu Luiz Original Digam que você veio Pelo canal Hermano Games Tá bom Ele vai te dar Um bom atendimento E você pode ver lá Um certo desconto com ele Conversa com ele Ok Vem lá Se entendam E fala que veio pelo canal Não esquece de falar Vim pelo canal do Hermano Tá bom Porque assim Ele tá fazendo lá Ele tá anotando Ele vai doar uma chave E você pode ser o ganhador Você pode ser o ganhador Então não se esqueça Assim que ele bater a meta lá Ele vai doar uma chave pra gente Eu vou sortear pra vocês Galera Abriu aqui o programa Vou abrir o programa Tá bom E aí vai Vai ter essas casinhas aqui Essas chaves Tá bom Vai ter essas chaves aqui Beleza Pra você colocar a chave Que o seu Luiz Vai te passar Quando você comprar Então eu vou colocar a minha aqui E já volto com vocês Beleza Beleza pessoal Voltamos aqui Já coloquei a minha chave Tá bom Aí Quando você clicar lá Em ok Vai aparecer essa pasta aqui Tá bom Você clica em ok Beleza Agora Deixa ele fazer o download Aqui das paradas Agora a gente vai usar Aqui ó O pendrive Tá Que a gente fez o save Lá no modo história No PS4 Ok Então ó Vamos esperar ele Carregar aqui Vamos filho Beleza Ó Vou colocar o pendrive Aqui no meu computador Quando eu colocar Ele já reconheceu lá Ele vai abrir a minha pasta aqui Que é do pendrive Eu fecho E ó Ele já reconheceu Tá vendo Eu clico duas vezes Com o botão esquerdo Do mouse E agora Com o botão direito Aqui embaixo De current game progress Tá bom Eu vou registrar A minha casa Tá Porque são três Depende assim Né O save wizard Vou entender É registrar Eu cliquei aqui Tá bom Veja que aqui Já tem o scott E o hermano Porque O save wizard É um programa Que é com três chaves Mas você pode comprar Uma chave lá Que fica mais em conta Com o seu Luiz Aqui no caso Já é um programa Que eu tenho Com meus parceiros Tá bom E tem uma casa livre Quando você chegar aqui Vai ter todas assim Vai estar todas escritas Inter name Pra você pôr o seu nome Tá bom Então vamos registrar A casa vazia Cuidado pra você não mexer Na casa Que tem gente Porque as vezes Se for compartilhada Você só mexe na sua Se o save wizard For todo o seu Você comprou O slot Com as três casas Beleza Então Eu tô usando aqui O save A casa aqui O slot Do meu amigo Bola king Porque a minha Já está sendo usada Na minha outra conta Então eu vou colocar o nome Vocês coloquem O nome de vocês Eu coloquei bola E vou aplicar Pronto Já registrei Aquela casa Na conta Pronto Pra você mudar Somente daqui um mês Tá bom Somente daqui um mês Beleza Caso você passou um mês E você quer apagar Você vem aqui ó Em setting Vai vir aqui ó Profile manager E aí você vai vir aqui ó Clica no nome Que você quer apagar Já passou um mês Aí você vem com o botão direito ó O meu tá delete De apagado Aqui ó Tá cinza Não dá pra apagar Vamos ver se o do Scott Dá pra apagar Olha lá ó Dele já tá preto Já passou um mês Ele usou uma conta Já passou um mês Ele já pode apagar Beleza Isso é só pra vocês Ter ciência Então agora vem Me save aqui Vai vir aqui ó Duas vezes o botão Esquerdo do mouse Agora vai vir aqui Galera Clica Com o botão direito Em cima de Current Game Progress Vai vir aqui ó Advanced Modded Agora pessoal Quando eu falo nos meus vídeos Ó Tô usando o Save Wizard O Save Modificado Tá aí no primeiro comentado Na descrição É esse Save Modificado Que a gente precisa usar Tá bom Então quando você ver Qualquer vídeo meu aí Do Youtube Que eu tô usando O programa Save Wizard Aí no GTA Fazendo alguma coisa Ou não qualquer outro jogo Eu vou sempre deixar o Save E vou falar Ó família Agora vocês precisam acessar O Save Modificado Então Vai chegar esse momento agora Tá bom Tá fazendo ali Né O Carregamento É necessário fazer o carregamento Beleza Tô usando Ali o slot Pode ver aqui do lado Tá usando o slot Que eu É Acabei de registrar Tá bom Então Deixa eu dar uma carregação Às vezes demora Às vezes não demora Né Como aqui No horário real Aqui Sem corte Aí Tá bom Beleza Foi Galera Agora vocês vai vir aqui Nessa setinha aqui Vai tá escrito Import File Tá vendo a setinha ali Clico Agora Ele vai Procurar Aqui a gente vai agora Na onde você salvou O Save Que eu sempre falo Nos comentários No vídeo Deixo nos comentários Ou na descrição O Save Então se você viu um vídeo Que tem um Eu fiz o Frozen Money Pra congelar a grana No GTA Eu vou deixar um Save Aí você abaixa esse Save No seu notebook E coloca numa pasta Na área de trabalho Então na minha área de trabalho Tem um Save aqui Que é de uns trajes Que eu fiz Pro Janik Que eu vou colocar Na conta dele Tá aqui ó Então clico no Save Ó Duas vezes com o botão esquerdo Tá bom Veja que mudou Esses números aqui ó Tá Clico Apertei Vai vir Né Essa é a tela de alerta A gente vem no X Fecha Agora vem aqui em aplicar Tá bom Vai aparecer essa mensagem aqui Você clica em sim Tá bom galera E pronto Aquele Save Modificado A gente passou Né Agora pro pendrive Né Usando o Save Wizard Beleza Aí você fala Mas aí mano Como é que você fez os trajes Então os trajes eu fiz Isso vai ser com o Save Editor É um outro sistema É um outro vídeo Que eu vou ensinar Tá bom Então ok ó Modificado com sucesso E aplicado A gente dá um ok Pronto Eu vou voltar com a imagem agora Dos Do Do jogo Né Vou pegar o meu Pen Drive Que já está Modificado Vou colocar No PS4 Tá bom E agora a gente vai vir aqui ó Agora vamos vir em Dado salvo do dispositivo Do armazenamento USB Clica Vai vir copiar Para o sistema Agora do USB A gente vai jogar No sistema Né No PS4 Tá bom Agora a gente vem na capinha Seleciona aqui Copiar Tá bom É Vem em aplicar a todos Sim Copiou Ótimo Tá bom Agora a gente vem E vamos iniciar O GTA E aí eu vou mostrar Para vocês Que realmente mudou Eu lá estava só com o Franklin Né Agora eu Com esse save Modificado Já está Liberado os três personagens Tem muita grana Nos personagens E o melhor de tudo Tem os trajes Lá no diretor Tá bom E esse save É um save Que não precisa matar a ave Tá bom Eu crio ele com o save editor Só vou lá nos favoritos Faço um esquema E deixo E desço com os trajes Mod Que eu mesmo montei Com o programa Save Editor Que eu vou ensinar Num outro vídeo Como você montar Os seus próprios trajes Tá bom E trazer eles Usando o programa Save Wizard Ok Então vou dar um corte aqui Chegando lá no modo história Eu já volto com vocês Beleza Beleza quadrilha Já cheguei aqui Já mudou tudo Tá bugado Já o bagulho ficou louco Não consigo nem me mexer Vai dar uma bugada Eu vou aparecer dentro da casa Galera Topzera Deixa eu cancelar isso aqui Não precisa Se quiser salvar Também Salva tá Galera O save é tão bugado Tá bom Que esse save Esse save Porque a gente usa ele Pra trazer os trajes Sem matar pomba Primeiro a gente vai ter Que se matar aqui Tá bom Porque eu não vou conseguir Nem mostrar os personagens Do modo história Tá Porque ele é meio bugadinho Então a gente se mata aqui Já pode ver Que já tem as armas liberadas Tem 2 bilhões Se eu não me engano Ali de grana Que eu coloquei Nesse save também Tá bom Então a parada é o seguinte Olha só Vou carregar aqui Top demais galera Save Wizard É vida PS4 Com Save Wizard É vida Olha só galera Caramba Olha lá a grana Sei lá Se é 2 bilhões Ou é 21 bilhões É dinheiro demais Olha aí galera Já tá liberado aqui Os 3 personagens Tá bom Tem muita grana Vamos lá Vamos ver Vem aqui Agora menu de iteração Modo diretor Só vou mostrar pra vocês Os trajes Que eu coloquei Com o programa Tá bom Esse save é modificado Então é isso que a gente faz Com esse programa A gente consegue colocar traje Consegue montar carro mod Consegue fazer glitch De Frozen Money Beleza Então aqui no adicionado Aos favoritos Tem uns trajezinhos Que eu fiz aqui Pro meu parceiro Olha só Olha só que topzera Isso aqui eu montei Com o programa Tá bom galera Coloca a bolsa Meia na canela Tem algumas aqui Tá bom Alguns trajes Tem todas as cores De meia na canela Coloquei bolsa Tá bom Colete do magnata Topzera Branco bonitinho Tá bom Você consegue Montar vários tipos de traje E pronto galera Já tá Né Atualizado aqui Beleza O programa Tá bom É E assim Essa forma que você Você vai fazer Pra você usar o seu Save Wizard Tá bom E assim você É só usar o save Modificado ali O que você for fazer No lugar do que eu escolhi Lá Esse de traje Você escolhe do Frozen Money E faz Tá bom galera E aqui é só eu levar O meu traje Lá pro online Topzera Então vai arrebentando No botão de like Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Dá aquela compartilhada Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau Tchau